O deputado Ricardo Arruda participou do evento promovido pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão O encontro acontece no auditório da Assembleia Legislativa e tem como objetivo capacitar profissionais especializados em defesa animal da AGED para trabalharem por um Maranhão com selo de zona livre de febre afetosa sem vacinação O último momento desse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo do estado é a última etapa para que o Maranhão finalmente se torne zona livre da febre afetosa vai ser um avanço muito grande para a nossa pecuária e para a nossa economia como um todo que vai garantir que nossos produtores possam exportar a proteína animal para outros estados e para outros países ou seja, uma nova oportunidade de negócio que se abre para o estado do Maranhão e uma nova perspectiva de negócio para nossos produtores tanto grandes produtores quanto também aqueles de médio e pequeno porte A capacitação acontece desde terça-feira e encerra nesta sexta A AGED está preparando a equipe técnica para atuar diretamente nos rebanhos espalhados pelo estado Cerca de 130 servidores, entre fiscais e técnicos agropecuários vindos das unidades da AGED do interior do estado, participam do treinamento A culminância de décadas de trabalho, de vacinação, do empenho do produtor em vacinar o rebanho e com isso nós conseguimos erradicar a doença O governo do estado fez o seu trabalho, estruturou a agência permitiu aí a vigilância e de outro lado o produtor comprou a vacina, vacinou o rebanho Com essas duas estratégias conjuntas, acabamos com o vírus e agora a vacina cumpriu o seu papel É hora de retirar a vacina e reforçar a vigilância A programação tem atividades teóricas e práticas Os profissionais também irão a campo em fazendas do interior do Maranhão Para os gestores regionais, a capacitação vai ajudar muito no trabalho de combate à febre afetosa e na conquista pelo título de zona livre sem vacinação É a realização de um sonho, há muitos anos a agência vem se preparando para esse final E assim, é muito importante a gente nivelar informação, a gente sair daqui todo mundo falando a mesma linguagem Para chamar os produtores, que não é uma luta só nossa, é um conjunto, isso é uma ferramenta para a gente chegar no livre E assim, nivelar esse conhecimento é muito importante São campanhas e mais campanhas em que o produtor tem feito a sua obrigação, que é vacinar Tem comprovado e a AGED tem estado presente, orientando, informando, fazendo a vigilância Ou seja, cumprindo o nosso papel E nós agora migrando nessa zona de livres para sem vacinação Nós vamos colocar o estado do Maranhão no outro nível, no outro patamar Que vai abrir as fronteiras para exportação Que o Maranhão com certeza só tem a ganhar com isso, inclusive, principalmente o produtor rural Que vai abrir as fronteiras para o Brasil